Olá pessoal, bem-vindos para a dica. A gente, seguindo com o exemplo que eu tinha dado anteriormente, a gente vai pegar a inicialização aqui com letras, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ele vai pegar com letra inicial aqui, e é só eu vou colocar mais aqui, ó. E estoque zerado, ok? Ok? Digamos que você quer saber qual é dos produtos que estão com estoque zerado por letra, então é bem, é muito simples. Eu vou colocar no A aqui, ó, eu já deixei tudo pronto, que nem mexi, porque já estava assim, e a gente vai acrescentar apenas isso aqui, eu vou dar um F10, tá? Você vai acrescentar apenas isso. AND, deixa eu voltar em letra minúscula aqui, tá? AND, tá? Eu vou fazer aqui mesmo, vai ficar ali um pouquinho. um pouquinho, quantidade, quantidade igual a zero. Deixa eu fechar aqui, tá? E vou pegar isso aqui, ponto X, tá? Vou botar mais para cá aqui assim, SQL.ADD, vai ficar o seguinte. Deixa eu botar mais para enquadrar melhor aqui, né? O foco aqui para vocês, prontinho. É, AND, olha só, o que eu acrescentei? Eu acrescentei apenas a quantidade ali, que é igual a zero, que é o que começa com a letra A, e a quantidade igual a zero, tá? E ORDER BY NO RED PROM, tá? Tá bom? Vamos fazer um teste, vamos ver se vai funcionar, não tem nenhum erro. Vou clicar no A, ó, tá aqui, perfeito. Vou dar um F10, puxar para cá, ó. Olha só, quantidade zerada e me traz eles em ordem alfabética. Agora a gente pode fazer isso aí com os demais, tá? Tá bom? A gente simplesmente pode fazer aqui a letra B, tá? Com a letra B também, a gente pode copiar essa parte aqui, CTRL C, CTRL V, e colocar mais essa linha aqui, CTRL C, CTRL V, tá? Com o B também assim. O C é a mesma coisa, ó. E de quantidade, CTRL C, CTRL V aqui, então ENTER, e colocar o restante aqui, CTRL C, tá? Eu vou fazer até a letra C, tá, pessoal? O resto fica para vocês fazerem aí, tá bom? Olha só, vamos lá então. Letra B, tem 50 aqui, tá? Começa com a letra B, letra C também tem 50. Interessante, né? Nossa, é isso aí, ó. Tá vendo, pessoal? Perfeito? E aí depois você pode fazer a letra D também, você só vai copiar, CTRL C, CTRL V, e aqui, CTRL C, então entra aqui, CTRL V, tá, pessoal? Na letra D também, compilando, letra D, a letra D só tem 6, tá bom? zerado e traz então os produtos que estão com o estoque zerado, tá? E, em ordem alfabesta para nós aqui, tá bom? Essa então, essa dica foi rápida, apenas para acrescentar aquilo ali. Você também poderia colocar assim, se você quisesse, AND, quantidade, aqui, né? Você poderia colocar aqui um parâmetro, IN, BITWIN, né? Você pode colocar aqui também, você pode colocar aqui, vamos fazer o seguinte, vou pegar para cá, você pode colocar aqui, fazer assim, já um pouquinho aqui, BITWIN, zero, AND, 50, fazer o seguinte, é a B, né, que eu fiz, compilar, a B, ó, 0 e 50, ó, ele vai me trazer entre 0 e 50, veja, tem 47 e 45 aqui, tá? Vou fazer o seguinte, deixa eu só dar, tá assim, eu vou botar só nus aqui, ó, vou colocar no A também, tá? Tá bom, pessoal? Tá? Então, o A e o B aqui, tá? Só coloquei, depois vocês podem fazer como liçãozinha, para vocês aprenderem aí, tá? Entre o B, o A também, ó, ele vai me trazer entre 0 e 50, ó, tá vendo? 22, tá abaixo de 50, está entre 0 e 50, 14, tá entre 0 e 50, tá bom? Perfeito? Então tá, pessoal, é isso aí, tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês, tem outras formas também da gente fazer aí, tá? Tem bastante maneira da gente produzir isso aí, então essa é a maneira, então, para você fazer aí, tá bom? Beleza? É isso aí, então, até a próxima dica, um abraço, tchau, tchau.